E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um documento que prepara a regulamentação das criptomoedas no país. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira uma ordem executiva para revisar a abordagem do governo do país em relação às criptomoedas. Isso deve preparar o terreno para a regulamentação dos ativos digitais e pretende garantir aos Estados Unidos a liderança no setor. Pouco antes da assinatura de Biden, a Casa Branca informou que a ordem executiva tratava sobre garantir a inovação responsável dos ativos digitais. Com ela, é possível delinear a primeira abordagem de todo o governo para lidar com os riscos e aproveitar benefícios potenciais dos ativos digitais. Com a assinatura, Biden encerrou um longo período de especulações sobre quando a regulamentação das criptomoedas chegaria aos Estados Unidos. Além de posicionar o país no mercado que só cresce, foram incluídas observações sobre os riscos para os consumidores e para o sistema financeiro. Atualmente, o mercado global de ativos digitais é avaliado em cerca de 1 trilhão e 85 bilhões de dólares. A invasão da Rússia à Ucrânia, há 14 dias, foi um dos catalisadores para que a ordem executiva sobre criptomoedas fosse finalmente assinada por Joe Biden. Há uma preocupação sobre o uso dos russos das moedas digitais para diminuir o efeito das sanções econômicas. E a partir desta quinta-feira, dia 10 de março, todas as ligações de telemarketing devem ser identificadas pelo código 0303. A medida havia sido anunciada pela Anatel em dezembro. Acompanhe. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que chamadas de telemarketing devem ser identificadas pelo código 0303, a partir desta quinta-feira. Agora, qualquer ligação para oferta de produtos e serviços precisa necessariamente ter este código como os quatro primeiros números. Neste primeiro momento, a regra vai valer apenas para as chamadas que sejam originadas de números de telefone celular. A medida também vale para ligações de telemarketing originadas de linhas fixas, mas só a partir de junho. As chamadas com o código 0303 vão ser apenas para as ligações do chamado telemarketing ativo, que é quando as empresas de call center ligam para os clientes. Chamadas com solicitação de doações para instituições de caridade ou de cobrança não vão precisar do código, independentemente da fonte. De acordo com a Anatel, vai ser necessário que o código identificador de chamadas de telemarketing apareça de forma clara no visor. Isso significa que as empresas de call center não podem realizar ligações ocultando o remetente ou como um número privado. Além disso, a Anatel também dá aos clientes a opção de pedir às operadoras que façam o bloqueio automático das chamadas de telemarketing. O uso do código 0303 foi aprovado pela Anatel no final de 2021. Tchau, tchau.